Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês uma gameplay do Midnight Suns, o novo jogo da Marvel aí de RPG Pessoal, ele vai ser bem parecido com os jogos do X-Con, que ele vai ser um RPG só que mais de turno assim e também mais tático né Como vocês estão vendo aí pelas imagens, você vai controlar vários personagens aí do mundo da Marvel, óbvio vai ter a historinha ali pá Só que a gameplay vai ser, mais ou menos você tem um mapa que você está situado, seus inimigos estão em um lugar, você tá em outro E você controla aí o seu squad né, o seu grupo de personagens ali e você tem que movimentar eles pelo mapa e tal E utilizar os ataques que você tem ali, que são algumas cartinhas Eu não entendi direito como é que vai funcionar esse esquema de cartas, porque parece que algumas vezes você tem uma carta, algumas vezes outra Então talvez tenha alguma mecânica que se baseia muito em sorte né, em você ter as cartas que você precisa na hora certa e tal Então não sei se você vai ter que montar um deck e tal, isso também não foi explicado direito ainda Mas tá aí, parece ser bem divertido, eu gosto muito da franquia X-Con E legal ter essa diferenciação por ter os personagens da Marvel né Eu acho que é legal também porque quando a gente, por exemplo, vê filme ou lê quadrinho e tal Tem um cara escrevendo um roteiro ali pra, né, meio que balancear os poderes dele ou quando eles vão aparecer e tal Mas num jogo fica mais complicado de você fazer isso, então você botar, por exemplo, a Capitã Marvel que é super poderosa Do lado do Blade, por exemplo, que é um dos personagens que tem nesse jogo Fica meio complexo, porque o Blade não é nem perto da força da Capitã Marvel né Tipo, se você for olhar no lore dos quadrinhos Agora num jogo, como é que você vai simular isso aí né E eu acho que eles fizeram de um jeito bem legal nesse RPG Porque eles vão ter os próprios golpes, as próprias habilidades E as habilidades que vão fazer a diferença né Não vai ser só a força física ou a força de porrada que vai ditar isso aí né Num RPG a gente sabe que, às vezes, tem um personagem que ele não causa tanto dano Mas ele ajuda os outros a buffar né A dar uma melhoria na habilidade dos outros personagens Que ele vai ser mais valioso até do que o cara que dá mais dano pra você né Então, bem legal essa pegada da galera aí do Midnight Suns aí Então tá aí, o jogo tá pra lançar tá Falta pouco tempo aí pro seu lançamento E a gameplay tá bem legal, bem divertida Parece ser um jogo aí com certeza pra gente ficar de olho né Ele vai sair pra tudo quanto é coisa, então não tem que se preocupar tá Vai sair pra tudo, jogo da Marvel Eles não vão ficar fazendo mesquinharia de lançar só em um console ou outro Então vai sair pra tudo, fica atento aí pra você jogar aí Marvel Midnight Suns que parece estar sensacional Beleza? No mais é isso aí, deixa nos comentários o que você achou desse jogo Se você tem outras informações aqui que eu não consegui trazer pra vocês Também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação E também não esquece de seguir as nossas redes sociais E também de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal do Joinville Games Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Beleza com barrage!